Então, Tomato, eu perdi ontem pra ele. Eu perdi ontem pra ele. A gente tá 2x2 em set. Essa é a decisão final final. Finalesca. 3, 2, 1, GO! Ah! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! Eu vou te dominar todos os tubos na... Meu Deus do Céu Dois Shield Break Nossa, sem mentira Tá, eu pelei a partinha Meu Deus do Céu Puta merda, que farofa Jesus Um a um Tudo bem, aceito 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 Final 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 Não Vamos lá! Oi! Merda! Que justiça! Que sorte que o meu ovo bateu nele! Ah, mentira! Eu dei shield naquele ovo, velho! Merda! Ela manda disparar! Merda! Merda! Ai mano, estou no pau, velho. Ah, eu não acredito nisso, ele está me comendo, velho, não consegui fazer nada. Ah, eu não acredito nisso, ele está me comendo.